Seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% pra você. Hoje você vai ver por que é tão importante planejar a escavação. As atitudes que fazem o perigo passar bem longe e a solução na medida exata do problema. Quem trabalha em construção civil sabe bem dos perigos de soterramento e desmoronamento. E para virar a página dessa história, a gente conta com você. Anota aí. A escavação pode ser manual ou mecanizada. Mas uma coisa nunca pode faltar. Atenção. E ó, só o operário qualificado pode entrar na equipe. O serviço deve ser feito com a supervisão de um profissional. É ele quem decide quais vão ser as medidas de segurança. Mas antes de colocar a mão na massa, organize tudo. A área de trabalho deve estar limpa e os locais de circulação desocupados. Fique de olho na previsão do tempo. Trabalhar debaixo do temporal, nem pensar. E para tudo terminar numa boa, o material retirado da escavação deve ser levado para longe. Fique ligado. Os veículos só podem estacionar em uma distância duas vezes maior que a profundidade da escavação. E se não der para desviar o trânsito, a velocidade dos carros precisa ser reduzida. Para os trabalhos em canteiro, de obra ou via pública, não se esqueça da sinalização. Você pode colocar cones, fitas, cavaletes e tapumes. Se for preciso, escolhe ou retire o que estiver pelo caminho. Árvores, rochas, equipamentos. Mas tome muito cuidado para não atrapalhar as saídas de emergência. Se a escavação for a mais de 1,25 m de profundidade, você vai precisar de uma escada. Ela deve ficar em locais estratégicos para todo mundo escapar tranquilo no caso de um imprevisto. Não seja pego de surpresa. Na hora de construir o escoramento ou fazer o cálculo dos elementos estruturais, fique atento às cargas, sobrecargas e possíveis vibrações. Nas escavações mais profundas, como de túneis e galerias, não dispense o cinto tipo paraquedista com trava-quedas ligado ao cabo de segurança. Se alguma coisa sair errada lá embaixo, o socorro vem mais rápido. E não se esqueça, o trabalho só começa se não tiver nenhum risco para o trabalhador. No episódio de hoje você aprendeu. Para evitar acidentes, é só andar na linha. E quem dá as ordens de segurança durante a escavação é o supervisor. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. 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 Legenda Adriana Zanotto